Bem-vindos à primeira leitura do capítulo 1057 de One Piece aqui no canal Classe S. No capítulo passado deu a entender que esse capítulo seria o último da saga de One, né? Acho que já tá bem na hora de acabar mesmo, mas se esse não for o último, deve ser pelo menos o penúltimo e de qualquer forma deve marcar aí o começo das aventuras da Yamato com um bando chapéu de palha. E parece até um pouco estranho que vai ter um novo membro no bando, quando a gente já tá indo pra saga final, né? Mais antes tarde do que nunca. E tô feliz também que seja uma mulher, porque, né? Só duas mulheres, até agora, era muito pouco. Então, começando logo a leitura aqui no site Meus Mangás. E antes de começar, é lógico, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho da notificação e vamos pra leitura. Eu tô aqui na primeira página. Capítulo 1057, cortina final. Ah, o Diário de Bordo Insensível da Gemma Double Six, volume 16, o ataque de gás venenoso do César. É, então o César ajudou os irmãos do Sanji a escapar. Será que significa que o César agora tá com a Gemma Double Six? Acho que seria interessante, né? O César e o Judge juntos, já que os dois são cientistas. Eles dois, se eu não me engano, até já trabalharam juntos. Foi o Judge e um outro cientista, eu não lembro agora. Enfim, mas eles se conhecem, eles se conhecem. Ah, e aqui na segunda página é a continuação daquela historinha. Acho que eu não vou ler em voz alta não, vou ler aqui só comigo e depois eu corto na edição. Certo, agora indo pro capítulo em si. Uma história está sendo contada na capital. Que é... tem notas musicais aqui no quadrinho, então deve ser uma música, né? Nuvens escuras se juntam, uma tempestade ecoa pelo céu consumindo Onigashima. Hum... O rugido do dragão azul e os ruídos de inúmeras outras feras se juntam à cacofonia. No porto Rabu, as folhas de outono espalhadas são avermelhadas na chuva ruidosa. Quem é esse cara? O palco está pronto para um conto de dever e honra. Essa é a história dos leais detentores e sua procura para permitir que o nome de Kozuki Oden brilhe mais uma vez. Ah, então deve ser tipo uma peça? É... encenando o que aconteceu? Nessa saga? Pode ser, né? Ah, deve ser isso. Só uma apresentação mesmo. O quê, pô? O quê? Você não vai para o mar, Yamato? Não. Eu vou ficar... eu já falei com... Ah... Ai, toma no cu! Ah, porra! Não, eu estou tudo para isso! Ah, não, eu estou muito... Ah, fa... Poxa, bicho. Ela... Nossa, teve todo aquele background com o Ace. Eu já estava gostando tanto dela. Puta que pariu. Que balde de água. Eu falei que chute no saco. Vamos continuar a ler aqui. Talvez aconteça alguma coisa, né? É... Eu vou ficar. Eu já falei com o Luffy e os outros sobre isso. Você realmente está contente com isso, Yamato? Acharam ruim? Não. Nós só estamos confusos. Um momento atrás, você disse que havia se decidido. Ah, aquilo... Bem, Oden começou a sua jornada neste país, não foi? Eu também percebi que não sei nada sobre este mundo. Vou seguir a mesma estrada para o mar. Caramba, então você foi capaz de dizer ao Luffy e aos outros tudo isso? Então ela quer primeiro explorar o País de Oano, já que ela estava presa em Onigashima? Ela quer seguir exatamente os mesmos passos do Oden? Para ser o Oden mesmo? É... Aqui um flashback. Qual o seu nome? Seu pai é um Lorde Tolo. Quem é você? Eu sou o Luffy. Ok, de volta ao presente aqui. Apesar de não sermos os melhores amigos, tem sido uma longa jornada. Será que ele não tem coração? Acho que deve ter um motivo mais profundo, né? Para eles não terem se despedido. Acho que deve revelar aí nesse capítulo. Que homem terrível o Luffy é. Me enganei sobre você. Ele está confundindo liberdade com grosseria. Estou errado, Kinemon. Absolutamente não, Degosaro. A propósito, Momonosuke-sama. Há uma razão para não estarmos voando? Cale-se. Ah, deve ser porque ele tem medo de altura. Momonosuke-sama, você é indiscutivelmente o Shogun no País de Oano agora. Dependendo das palavras de Luffy do ano, não terei escolha a não ser cortá-lo. Ah, que exagero da porra, só porque não quis se despedir. Eita, porque os caras ficaram putos mesmo. E ficaram magoados porque não se despediram deles. Exatamente. Esse é o caminho do guerreiro. Eu achei que éramos amigos, Luffy. Não fiquem tão bravos. Ele nos humilhou. Ignorar isso sem dar a ele alguns golpes e mordidas está fora de questão. Os caras ficaram putos mesmo, viu? Machucou o cocorozinho deles. O Dom, Porto Tokagi. Aqui o LOL falando. Lembre-se, pessoal. Na próxima vez que nos encontrarmos, seremos inimigos. Portanto, não reclamem se eu os matar. Sim, tá bom. Até mais, Trau. Calha a boca. Vamos zarpar o Kid falando. Gente, agora a gente está voltando à viagem dos chapéus de palha. Faz tempo que a gente não tem isso com todos os chapéus de palha, né? Eles se reencontraram em um ano. Eles simplesmente viajando com ele. Só a família mesmo do Thousand Sunny. É uma coisa que eu estava sentindo saudade. Acho que a gente deve ter aí nos próximos capítulos, né? Oi! Seus monstros! Ei, viemos para ver vocês partirem. Munosuke Kinemon. Aí deve ser o Sanji falando. Yamato-chan! Deve ser o Sanji. Olha o Sanji. Deve ter ficado muito arrasado porque Yamato não foi. Luffy! Que? Te peguei, Luffy! Luffy, que diabos você estava pensando, Degozaro? Vai se afastar em dizer uma única palavra para nós? Você enfureceu o Shogun, Degozaro. O que você tem a dizer em sua defesa? Qual é o problema? Nós estamos não vendo agora. Não estamos? Luffy, esta é uma ordem do Shogun, Degozaro. Ah, por favor, não vão embora. Vai ser tão solitário. Ah, meu Deus. Eu quero estar com vocês para sempre. Por favor, não me diga adeus, Degozaro. É bem capaz de o Luffy convidar ele para entrar para o bando, né? Mas é lógico que ele não pode aceitar, né? Ele tem muitas responsabilidades agora. Graças a vocês, nós sobrevivemos. Vocês são a razão pela qual eu posso rir novamente. Muito obrigado por vingarem o meu pai e minha mãe. Sabe, eu sou um idiota. Não consigo nem ao menos me expressar em palavras. E estou com medo do que acontece depois. Então, por favor, não vão. Já o Zoro dizendo que patético. Mas talvez seja coisa da tradução, né? Essas traduções prévias nem sempre estão corretas. Deu um desconto... O Alan falando. Deu um desconto a ele, Mamu-chan ainda é uma criança por dentro. O Sop? Certo, está pronto. Ah, eles estavam preparando alguma coisa. Estavam te esperando aqui esse tempo todo porque eu queria te dar isso. Não pode fingir ser um Shogun durão comigo, Momo. Mesmo estando grandão agora, eu sei como você é por dentro. Você é um idiota burro e um covarde. Mas, eu penso em você como meu irmãozinho. Oh, meu Deus. Isso é uma bandeira. Ele deu a bandeira de chapéu de palha para eles. Oh, meu Deus. Quando estiver em dificuldades, olhe para ela e lembre-se das suas aventuras no mar. Pendure ela em algum lugar do país de Wano. Se alguém perigoso aparecer, mostre ela para eles. Ah, isso está meio que fazendo Wano ser o território do Luffy, né? Tipo, como ele é um Yonko agora, ele tem que ter territórios. Isso vai deixá-los saber que mexer com nossos companheiros significa comprar briga com a gente. Quer dizer que eu também sou um companheiro? Kinemon, Yamato, Momo. Quando vocês quiserem ser piratas, eu volto para buscá-los. Viva! Nós não aceitamos fracotes a bordo. É, pode ser que no futuro, sei lá, lá nos capítulos finais de One Piece, a Yamato saia com eles, né? Sei lá, quem sabe depois de um ou dois arcos, eles voltem para a Wano e acabem levando a Yamato junto, né? Talvez aconteça exatamente isso. Mas eu acho que em algum momento a gente pode ver a Yamato como uma chapéu de palha, pessoal. Não sei, pode ser até lá no finalzinho, a gente veja só uma palhinha disso, mas... Em algum momento eu acho que vai acontecer. Cuide deles, Yamato. Sim. Zarpá! Dê o seu melhor, Shogun. Você consegue, Momonosuke. Kinemon, sim? Marque minhas palavras. Algum dia eu vou superar Kozuki Oden. Não é um objetivo pequeno, o Oden era extremamente forte. Ou será que ele quis dizer isso para em outro sentido, né? Em questão de força, eu acho que ele tem potencial, né? Com essa fruta dele aí, ele tem potencial para ser muito, muito forte. O que o Kinemon falando? Quero ser o primeiro a testemunhar isso. Aí a Yamato, me superar? Não. Ela ainda está com essa, pelo amor de Deus. Esquece isso. Ah, e agora... A página seguinte já é no Thousand Sunny. É, adeus, Sunny. Agora vamos voltar para o... Para o bom e velho Thousand Sunny. Eu estava com saudade disso, gente. Muita saudade disso. A Nami falando aqui. Certo, vamos para Hakumai. O porto principal está lá. E falaram que tem um elevador que consegue descer navios. Que alívio. Eu pensei que como havíamos subido as cachoeiras, tínhamos que descer por elas. Que bom, que bom. Olha, eles vão usar o porto principal porque é mais seguro. Perfeito para perdedores como vocês. Ah, agora bem aí. Não, Luffy. Não tem nem nada de errado em estar seguro. Que capitão, quer olhar esse? Todos achamos que o porto é melhor. Me dá o lembre, Jimby. Para, Luffy. Ai, ai. Foi uma despedida engraçada aqui para o país voando. Toma essa. Para e vamos todos morrer. Aqui já é a narraçãozinha, ó. O poder dos fora da lei, recrutados por Lord Momonosuke e Kinemon, fez deles praticamente verdadeiros reis da sabedoria. Aqui tem uma nota. É usado a palavra Meishu para reis da sabedoria. Sua força veio como um tsunami violento, obliterando todos em seu caminho. Mesmo Kaido, o rei dragão e o demônio das cortesãs não foram páreos contra eles. Demônio das cortesãs, acho que é... Big Mom, né? Até mesmo os céus foram rasgados pelos gritos dolorosos que reverberaram pelo ar. Uma história que florescerá nas próximas gerações de como guerreiros famosos recuperaram sua glória. Esse painel aqui está legal, com o Shogun e os seus retentores. A Tamazin também está aqui, ela também vai virar uma retentora. E a Yamato aqui também. Eu estou magoado porque a Yamato não entrou no bando, bicho. Eu estou magoado, sério. Eu estou muito magoado. Estou chateado com o Odo. Se eu pudesse ver o Odo agora, eu vou dizer umas verdades para ele. Ah, tomar no cu. Isso conclui o conto de hoje. Com isso, acho que é hora de uma pausa bem merecida. Aqui o Momonosuke. E agora, onde devemos colocar essa bandeira? Ó, o narrador está dizendo. Até nos encontrarmos novamente, adeus. Gente, eles vão voltar em algum momento para Wano e nesse momento a Yamato vai zarpar com eles. Está dando muito a entender isso. Então, um dos próximos arcos que vão estar dentro da última saga de One Piece vai ser a volta ao Wano. Deve ser bem curtinho. Não é só eles voltando ali rapidinho, porque no caso também é o território do Luffy agora, né? Como o Yonkou. Então, no caso, a cortina final. É, acabou. Bã-Bã-Bã! A vontade herdada nunca desaparece. E no capítulo seguinte, a gente volta para o que a gente já está acostumado, né? O Thousand Sun, as aventuras pelas ilhas. Acabou toda aquela saga gigantesca que começou desde que começou a aliança entre Luffy e LoL, né? Agora, a gente não tem nem ideia do que pode vir, né? A gente não sabe nem quem é que tem um quarto poneglyph. Como é que eles vão achar esse quarto poneglyph? Eles vão investigar onde? Ah, no caso, a Robin deve ter uma pista, né? Porque o Kid falou sobre o homem com a cicatriz de queimadura. Provavelmente deve ser o Al-Kid, então talvez agora eles vão procurar o Al-Kid, né? Enfim, acabou a saga de Wano. Estou chateado por causa da Yamato, mas enfim. Deixe nos comentários o que você achou desse capítulo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de One Piece. E tchau, um beijo, até a próxima.